Fala galera! Oi, tudo bom? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rick. Como prometido, falei que ia fazer um gameplay análise detonado de todos os Resident Evil Aproveitando que esse é o ano de 20º aniversário dele Um jogo que lançou em 1996 do Playstation 1 Que marcou minha infância e de muitos jogadores que é fã desse super jogo aí E agora vamos aqui de Resident Evil 0, onde se originou tudo Onde começou as tramóias de West, William Birk e Dr. Marcos para desenvolver o tal do G-Virus lá Que contaminou a cidade toda, infestando ela de zumbis, mortes e atrocidades E vamos que vamos aí começar esse gameplay com essa análise detalhada de como você passar das partes dos jogos Das missões Valeu, um abração para todos E curtam nosso canal aí, no nosso grupo Resenhe Games É só deixar seu número na fanpage lá que a gente adiciona vocês Agradecimentos gerais aí, a galera Grande Geordi Sopa, Raymond, Matheus, Felipe, Fernandão Showbizito, Grande Gilmar, Grande Júlio Que tem uma locadora de games com grandes jogos e lançamentos Com pressão camarada de Playstation 3 e Xbox 360 A cidade do G-Virus na América, Raccoon City A cidade solitária, longe da terra do mar A cidade de Rockfort A cidade que seria a cidade de Raccoon City A cidade de China Ainda há muitas perguntas não respondidas Mas need informações sobre a desses realmente brindacos Algo tão tromodos, mas intensamente trágicos Falabiar O que é sûr true Que a medida dejektura internacional Não againstspe trustees O que aconteceu Se conf judge E como o T-Virus foi criado? Para descobrir a verdade Nós devemos desenhar-estar os eventos que transpirem no início, antes do incidental de mansão. Você acha que é também? Sim. 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 Começou como uma investigação simples de alguns mortos bizarres nos subúrbos de Raccoon City. Nada de nosso treinamento pode nos preparar para o que aconteceu. Nunca teve chance. O que está acontecendo? Desenvolvimento de emergência. Infelizmente galera, esse aí não tem legendas em português como vocês. Eu não saco muita coisa de inglês também, mas o que importa é o jogo. A primeira equipe que foi mandado para investigar as várias mortes que aconteceram e atrocidades. A querida Rebeca aí que é personagem protagonista desse jogo. No 1 ela tem uma pequena participação quando você joga com Chris. que inclusive vai ser tema do nosso próximo detonado, análise e gameplay. Não. 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 A trem! Ei! E agora sim galera, depois dessa CG, vamos realmente ao jogo de fato Aqui galera, reparem que eu estou com a munição infinita que eu zerei o jogo uma vez Aí você abre o modo lente zumbi, o modo que você joga com Billy, com Rebecca Você tem que finalizar, entrar na porta de entrada lá do laboratório pegando 100 sanguessugas no total 50 verdes com Rebecca e 50 azuis com Billy, e aí você vai habilitar todas as armas infinitas Essa é o Officer Chambers de Starrs province, por favor, identifiquem-se Rebecca agora vai se deparar com o primeiro, o primeiro problema A beca vai se deparar com um grande problema que vai acarretar sérios problemas ao jogo todo, zumbis O que aconteceu? Eu pensei que eles estavam mortos O que aconteceu? Eu estou no lado errado Poxa, que caceta Eu estou no lado errado Poxa, que caceta Eu estou no lado errado Poxa, que caceta Eu estou no lado errado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Billy, Lieutenant Cohen. Então, você parece me conhece. Você está fantasizando sobre mim, não é? Você é o prisioneiro que estava sendo transferido para a execução. Você estava com os soldados fora. Ah, eu entendi. Você está com as S.T.A.R.S. Bem, não desculpe, mas seu tipo não parece que me quer por aí, então... Eu tenho medo de nossa pequena hora de conversar. O tempo está terminado. Espera! Você está sob arresto. Não, obrigada, Thallface. Eu já peguei os cairos. Eu poderia chutar, sabe? Edward, você está bem? O que aconteceu? É pior do que... Nós não podemos... Você tem que ser cuidado, Rebeca. O foro está cheio de zombos e monstros. Zombos e monstros? Eu já peguei os cairos. Mestre, bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. You wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Let's go! Oh! O que é isso? O que é isso? E aí eu acabo de me dizer, mas encontro não muito amistoso entre o ex-presidiário Billy e Rebecca, agora eles vão ter que se ajudarem entre si e colaborarem um com o outro. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Aí agora você e Billy vão ter que intercambiar itens entre um e outro. Aí essa chave você deposita nesse elevador aqui e encaminha até ele. Tchau. 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 E agora enfrentando o primeiro boss do jogo, eu cortei um de dodge E agora enfrentando o primeiro boss do jogo, eu cortei o jogo, eu cortei o jogo, eu cortei E agora enfrentando o primeiro boss do jogo, eu cortei o jogo, eu cortei o jogo, eu cortei E agora enfrentando o primeiro sposób E agora enfrentando o jogo, eu cortei o jogo, eu cortei o jogo, eu cortei o jogo, eu cortei o jogo E aí, galera, fui trocar a bateria do controle ali que foi descarregada. Claro. E aí, galera. 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 E aí,... E aí, galera. 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 E aí,... E aí, galera. 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 Não, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui. Você está bem? Ei, você conseguiu parar o trem? Sim, nós conseguimos. Temos que encontrar um caminho. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Será para dar outro caminho? Estou ali por isso. Estou aqui mesmo? Eu acho que foi caído. Estou com a cavidade. Estou aqui mesmo. Estou com o cavarde give freshback. O Centro de Umbrella? O Centro de Umbrella? A Primeira General Manager, Dr. James Marcus... Who are there? Are those people? She's just so happy, a member of S.T.A.R.S. Hmm, what about the mid? I'm unfamiliar with you. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent, as we reflect upon our company model. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unidade! Unidade traz poder! Poder é a vida! Quem é você? Foi eu quem escatou o T-Virus na mansão. Não é necessário dizer que eu contaminou o trânsito para... O que? Revenção! Na Umbrella! Dr. Marcos? 10 anos atrás, Dr. Marcos foi morto para a humanidade. Você ajudou ele. Você fez isso? Acabamos de chegar ao laboratório do Dr. Marcos. Vou me desfazer aqui desse Rock Shot por enquanto, quando vou precisar. Vamos lá. Vou te chamar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, galera, vamos pegar a escopeta com o Mishin Pung pelo rifle de caça. Vou pegar a estátua do mal aqui. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 8 horas e 15 minutos E aí 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 vai ajudar a gente a resolver o próximo enigma a gente vai encarar agora E aí 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 e se eu conseguir aqui pra ver que é da luz é e e e e e e Tá mal ruim, ele tá me errado esse aqui. É isso aí mesmo. Agora das portas que abriram a gente vai entrar nessa aqui galera e aí a gente vai desenvolver um enigma para pegar a asa da estátua do mal. Eu vou. Sim. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.